E aí galera, estamos chegando aqui, próximo aqui a praia da Ponta Negra. Felizmente hoje a gente não pode descer devido a restrição de saúde, mas a gente vai ficar por aqui próximo. Acho que quem já acompanha o canal há algum tempo já sabe que serve gente aqui onde eu fiz algumas pegadinhas. Então esse local aqui todo mundo já deve conhecer. Quem não conhece, esse aqui é o meu amigo Ney. Ele é um cara que sempre colaborou comigo aí no canal. E hein Ney, manda um salve aí pra galera. Valeu, oláia. Ney, eu vou te apresentar a minha amiga, a Bia. Não sei se você a conhece. Ela aqui, ela vai entrar pra somar aí. Ela está bom com um projeto aí pra fazer as pranks aí do canal. E aí o que tu acha? Tu acha que ela vai ser uma boa atriz aí pra tocar com a gente? E aí o que tu acha? Uma boa atriz. Vai ser uma boa atriz. E aí o que tu acha dele, Bi? Ah, ele é o caralho. É o né? Carinha que talvez eu daria uma chão. Esse peguinho é uma loucura. E aí, mas me diga uma coisa. Tu acha que ela é uma boa assim... Como se diz assim o visual dela, tu acha que ela combina assim pra gente fazer o vídeo? Combino. Combino. E aí Ney, o que tu acha? Acho bom. A gente faria um vídeo com ela assim, tipo aquela... Tu lembra do primeiro vídeo do canal aí que a gente fez aquele vídeo, garotas beijando mulher desconhecida, lembra? Lembra que não tava nesse? Você tá, você tem que... Ele vai ensinar como chegar em uma garota desconhecida. Então é que a nossa amiga Bia aqui, ela vai nos auxiliar aqui no treinamento do nosso amigo Ney. E aí Ney, vamos fazer o seguinte. Você chega com ela, você vai chegar com ela, entendeu? Finge que tu não quer nada, entendeu? Tu pode dizer assim, o que que tu vai falar? Tu pergunta, fala que tu tava observando ela de longe, fala que tu gostaria de conhecer ela, não, nunca chega assim, nunca chega observando de longe, fala que gostou do corte de cabelo, da roupa, informação de hora, tudo começa com o diálogozinho bem... É isso aí, né, vamos começar de novo, vamos começar de novo, depois você ter pegado a dica da Bia, vamos começar de novo, como que você vai chegar? É, meu amigo, você vai ser um cara que vai inspirar várias pessoas, no Brasil tu sabe que já foram mais de 100 mil visualizações no nosso canal aí, entendeu? Mais de mil inscritos, eu tenho a agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Então, ó, você vai ser uma inspiração pra nós, por isso que eu tô colocando você aqui pra fazer um vídeo com a gente, interagir com a gente, entendeu? Então, é essa parada aí, acaba de chegar aqui o nosso parceiro, o Alenilson, ele vai dar uma força aqui pro Ney, pra mostrar como ele vai chegar na garota aqui, ó, é a Bia Pimentinha. Não, Morena, mas a gente já conhecia, já, ó. Quem? Morena mais bonita? Tá indo aí, então vamos começar agora, pode contar que você tá vendo ela, tá sozinha, chega, pode chegar. Eu não sei. Vamos começar essa filmagem. E aí, Morena, como que tá? Bem? Eu não posso fazer. Pode, com certeza. Passo no WhatsApp. Me segura essa nota que não gosta, segura aqui embaixo. Passo passo no WhatsApp. Com certeza. E agora? Pega aqui. Pega aqui. Olha lá, gata, sua boca tem um defeito, cara. Gata, sua boca tem um defeito. Qual? Fota a minha aí, na sua. É porque ela tá muito longe da minha. Mas pode continuar, vai. Faz de novo, vai de novo. De novo, de novo. Tá bom. É, que meu cara. Que interessante. Tá bom, tá por essa aí, né? Não, bora. Faz direito, né? Faz direito. Vai, quando tu falar assim, ó. Ela tá muito longe da... Gata. Ela tá muito longe da minha, tu já pega na minha cintura, entendeu? É melhor. Ok? Gata. Gata. Fala assim, gata, sua boca tem um defeito. Gata, sua boca tem um defeito. Qual? A minha foto... A foto da minha é chegar perto. Tá, não fazemos mais isso, não. Eu tô atrás de vocês. Erro de gravação. A gente vai cortar essa parte aí. Mas fala direito. Fala assim, ó. Gata, sua boca tem um defeito. Gata, sua boca tem um defeito. Qual? Fota a minha na sua. Gata, sua boca tem um defeito. Da agora. Gata, sua boca tem. Gata, sua boca tem um defeito. Fala assim, ó. Legendas por TIAGO ANDERSON